Mas aqui esta hora, trouxe Jesus de Nandareque. Jesus? Então é esse que soma de heróis antiga, que faz o meu mundo da terraça diferente? Sim, meu senhor. Jesus de Nandareque, salvou os milagres. Eu sei quem você é. Qual é o que você tem, João? Blasfêmia. Blasfêmia? Contra o que? Seu Deus? Sim, meu senhor. Mas isso não é um crime contra a roupa, Caipaix. Mas, meu senhor, ele também procura não ser um rei. E leva o poder de roupa nessa terra. Ora, Caipaix, só me faça trezeiro. Leve e chegue de acordo com a nossa lei. Mas, meu senhor, este crime existe certeza de morte. Só o senhor pode lembrar isso. Muito bem. Fecha o começo. Jesus de Nandareque, você tem um rosto interessante. É do rei do judeu? Existe por ti mesmo ou por os outros de sério? Por acaso, sou judeu? Foi tua própria nação e o sumo sacerdote entregaram ao rei. O que fizeram? Meu rei não é nesse mundo. Se meu rei não fosse nesse mundo, meus súditos, certamente lhe lutaram e não fossem três. Então, és o rei do judeu? Então, és o rei do judeu? Sim, eu sou. O rei do judeu? É o rei do judeu. É o rei do judeu? Não é. O rei do judeu? Não é. É o rei do judeu? Não é. Não pode jogar um gringo no povo mesmo. Obrigado por assistir.